Olá, meu nome é Úrsula Mazeu. Sou do naecal.org.br há 33 anos, nos dedicando às crianças carentes. Acompanhe e apoie o nosso projeto. A história de hoje é Observe Suas Mãos. Meu avô, com noventa e tantos anos, sentado no banco do jardim, não se movia. Estava cabisbaixo, olhando suas mãos. Quando me sentei ao seu lado, nem notou minha presença, e o tempo passava. Sem querer incomodá-lo, mas querendo saber como ele estava, lhe perguntei como se sentia. Levantou sua cabeça, me olhou e sorriu. Estou bem, obrigado por perguntar, disse com uma voz forte, clara. Expliquei que não queria incomodá-lo, mas queria ter certeza de que estava bem, já que estava sentado, imóvel, simplesmente olhando para suas mãos. Então, ele me perguntou, alguma vez já olhou para suas mãos? Quero dizer, realmente olhou para elas? Lentamente, soltei minhas mãos, das mãos de meu avô, as abri e as contemplei. Virei as palmas para cima e logo para baixo. Creio que realmente nunca as havia observado. Queria saber o que meu avô queria me dizer. Meu avô sorriu e me disse, pare e pense. Um momento, sobre como suas mãos têm te servido através dos anos. Essas mãos, ainda que enrugadas, secas e débeis, têm sido as ferramentas que usei toda a minha vida para alcançar, pegar e envolver. Elas puseram comida em minha boca e roupa em meu corpo. Quando criança, minha mãe me ensinou a juntá-las em oração. Elas amarraram os cadarços dos meus sapatos e me ajudaram a calçar as minhas botas. Estiveram sujas, esfoladas, ásperas, entrelaçadas e dobradas. Foram decoradas com uma aliança e mostraram ao mundo que estava casado e que amava alguém muito especial. Foram inábeis quando tentei embalar minha filha recém-nascida. Elas tremeram quando enterrei meus pais e quando entrei na igreja com minha filha no dia de seu casamento. Elas têm coberto meu rosto, penteado meu cabelo e lavado e limpado todo o meu corpo. E até hoje, quando quase nada de mim funciona bem, estas mãos me ajudam a levantar e a sentar e ainda se juntam para orar. Estas mãos têm as mãos de onde estive e a dureza de minha vida. Mas o mais importante é que estas mãos que Deus tomará nas suas quando me levar à sua presença. Desde então, nunca mais vi minhas mãos da mesma maneira. Mas lembro quando Deus esticou suas mãos e tomou as de meu avô e o levou à sua presença. Na verdade, nossas mãos são uma bênção. Cada vez que uso minhas mãos, penso em meu avô e me pergunto Estou fazendo bom uso delas? E sempre que minha consciência responde que estou usando minhas mãos para praticar o bem, para trabalhar honestamente, que as estou usando para dar carinho e amparo a quem necessita, sinto-me em paz. E agradeço ao Criador por tamanha bênção, esperando que ele estenda as suas mãos para que também eu, um dia, possa nelas repousar. A vida acontece no presente, sempre. Há somente o hoje ou agora. E este é o seu momento com Deus. Agradeça por tudo o que tens na vida. E também pelas tuas mãos, que bondosas ajudam a tornar o hoje um dia melhor. Que a paz de Jesus esteja sempre conosco. Amém.